Música 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 Oi Felipe Onde você está? De novo Times Square De novo Times Square Eu achei bonito o dia aqui também É legal né velho A gente não tem muita coisa pra fazer então a gente está Vindo pra cá de novo Às vezes durante a semana Oi Stanley Onde? Stanley Vai almoçar nos barcos pra variar Vamos ali Pera aí deixa eu falar Pessoal nos Estados Unidos Acho que teve 2 ou 3 dias que eu comi comida É Assim arroz, feijão O resto é só pizza e hambúrguer É Tá Tá É gostoso mas Irre Ó A cada 10 caras 9 táxis ó 11 são táxis Ok, vamos atravessar a rua Cuidado pra não ser atropelado Não vou Tá aberto aqui Oi Silvio Oi Silvio Vamos comer E aí Fih Gostou daqui? Legal, dá vontade de comer chocolate Vamos lá É legal demais aqui O que é isso aqui? Ele vai dizer qual é a minha cor de M&M Se eu fosse o M&M qual for eu seria Ah Ah Você não é uma cor de M&M Você não é uma cor de M&M Você é uma cor de M&M Você é uma cor de M&M Muito bem Prepare para ser escaneado Boa, valeu Silvio Por favor, se inscreva no canal para ver o seu colorido atual Olha lá Nossa, cara Você é sensível e séria Igualzinho o negócio Igualzinho ali ó O que é isso? 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 Vai lá Uia A gente tá com a sacolinha do concorrente Tem que disfarçar Nem tem Não vou disfarçar nada Vou comer aqui dentro Amor, eu vou levar pra você, tá? Mas eu vou comprar no Walmart porque aqui é muito caro Fala pra Mari isso também, gente Eu vou levar também, Mari, isso aqui vai ser no Walmart Tô vendo esse barato Agora a gente tá na Sam Ash Paraíso dos músicos Vocês podem ver Olha os preços Blocos por US$ 139 Olha lá Os meninos dentro da sala de guitarra O que? Oh, realmente? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, Fih? Passando mal aqui? Tá tendo faltações? Cadê a Fala? E aqui é tudo usado, né? Sério? E olha os preços E olha os preços E aí E olha os preços E aí 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 Eu vou seguir esse cara que acho que ele toca muito Estamos aqui na SEMESH, na parte de perjudição, só pro Leandro dar um look, né Leandro? Tem pouca coisa aqui, e essa Thumb Store Classic aqui hein Leandro? Que beleza hein, você ia curtir Columbus Circle O cara se mata pra levar as pessoas, coitado dele Engraçado Esse aqui estamos no Columbus Circle E aquele é o Colombo Colombo Descobriu a América Esse mesmo Eu não acredito nisso Olha Rê Rê, olha o louquinho Olha o cachorro com a perna amputada Rê, olha o cachorro com a perna amputada Rê, olha o cachorro com a perna amputada É um passeio gratuito E a gente viu um cara louco aí O cara deve ter acabado de sair do trabalho Tá pregando pra todo mundo Falando de Jesus, falou que Jesus morreu pelos pecados Meu Deus Ele não tá nem aí, fala mesmo As pessoas prestam atenção É muito massa, muito massa Acho que eu vou começar a falar isso em português Por mais que ninguém entenda aqui Haja coragem né O cara é discípulo do Lucinho ali Coitada da mulher, grudou um cachorro na cabeça dela Eu sou muito bravo Muito legal cara O que tá achando filho? Bem divertido A gente tá num daquele ali ó Igualzinho aquele ali Olha a guarda costeira aqui Downtown Manhattan É uma... 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 Estamos aqui no very... Deepwater stand in Island Estamos muito perto Mas estamos tudo de verdade Tá legal Vamos lá Uh... Ai... Eu devia dar um abraço Ai que lindo Esse aqui é o tourinho, nosso amigo tourinho, tô filmando, vai ali no outro, no outro, no outro. Que que era aqui Felipe? O World Trade Center. Caiu, velho. Não dá pra botar fé cara, a última vez que eu vim aqui ele tava aí. Faz tempo, né? 13 anos que eu vim aqui. Nem dá pra ver. Tô construindo já aqui. Era aqui que era o World Trade Center. Estamos aqui na estação do metrô, pra voltar pra... Bronx. 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 Coming. Parkways. Tem um trem passando em cima da nossa cabeça. Tchau. 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 Tchau.